Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, se a ADSE é deixar de existir, não é o fim do mundo porque o SNS nunca deixou ninguém à porta. Foi uma expressão sua, e eu julgo que não estava a anunciar a vinda dos cavaleiros do apocalipse, com certeza, mas estava a querer significar que se a ADSE tivesse um problema e que deixasse de existir, a resposta seria encontrada dentro do SNS, pois é evidente que as pessoas, não tendo a resposta do ADSE, tem que ter a resposta junto do SNS. Mas deixe-me dizer, Sr. Ministro, que esta declaração, em face da instabilidade que está introduzida na ADSE, das duas uma, ou é de uma enorme ligeireza da sua parte, uma enorme irresponsabilidade, ou então a Sra. Ministra terá algum estudo ou dados técnicos sobre o impacto que a ADSE, não prestando o seu serviço, poderia significar para o SNS, com 1,2 milhões de portugueses, a terem de bater à porta do SNS e encontrarem a resposta aí, que neste momento encontram na ADSE. De resto, Sra. Ministra, há outra relevância relativamente a essa sua declaração. É que neste momento há, efetivamente, milhares de portugueses que ficam à porta do SNS. E refiro-me, tão só, a três aspectos, para não perder muito tempo, porque em três minutos é muito difícil, nas urgências, nas cirurgias e nas consultas de especialidade. E, portanto, não pergunto se a Sra. Ministra tem algum dado técnico e efetivo que lhe permita fazer essa avaliação. De resto, aquilo que a ADSE precisa não é de instabilidade, é de estabilidade, precisa de previsibilidade, precisa de transparência, precisa de mecanismos de controle eficaz e precisa de um sistema eficaz também de combate à fraude. Indo a outro aspecto de questões, há três vertentes que estavam em cima da mesa, pelo que nós nos apercebemos, que era o sistema de regularizações retroativos, em si o sistema, os ditos 38 milhões que são exigidos aos operadores privados em causa e a fixação de limites máximos de preços relativamente à prática. Ora, como há dois grandes grupos de operadores privados que, nos últimos dois dias, recuaram na sua decisão anunciada de suspender o serviço ADSE, aquilo que lhe pergunto objetivamente, Sra. Ministra, é, em relação a estas questões, onde é que estão as cedências por parte do Estado? Que cedências é que foram feitas aos operadores privados? Nesses três aspectos, ou noutros que entenda relevantes, na medida em que dois deles já recuaram. E da parte dos operadores privados, que cedências é que foram feitas? Porque se é um processo negocial, é de parte a parte. A mais, há um estudo sobre a sustentabilidade ADSE que foi entregue pelo Conselho-Geral ao Governo, à Sra. Ministra, presumo eu. Esse estudo foi entregue em dezembro, o Conselho-Geral pediu alguma reserva nessa medida em que estava no Governo, enfim, também não é grande segredo que várias questões que estão em cima da mesa há muito tempo, respeitam ao alargamento dos prestadores privados, ao alargamento dos beneficiários da ADSE, peço desculpa, respeitam aos consumos sucessivos e respeitam à necessidade de recursos humanos especializados para a ADSE poder efetivamente modernizar-se. E, portanto, eu pergunto à Sra. Ministra qual é a sua posição relativamente a estas matérias. Eu recordo que o seu antecessor do mesmo Governo, aqui em Comissão, várias vezes anunciou o alargamento a mais beneficiários, nunca concretizou, até chegou a anunciar uma outra coisa, que era uma autorização prévia por parte da ADSE para a prática de atos médios, eu julgo que mais ninguém falou disso, portanto terá sido uma coisa da espuma dos bilhões. Muito obrigado, Sr. Deputado.